Vamos falar de boletim epidemiológico, gente? Falando do Estado ainda, a Secretaria de Estado de Saúde divulgou agora pela manhã e os números trouxeram que em 24 horas foram registradas 10 mortes em função da Covid-19 aqui no Estado. O boletim, com a última atualização, aponta que eram 9.794 óbitos, passando para 9.804 mortes, totalizando 10 mortes a mais que ontem. O Estado chegou a 399.536 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 398.014, ou seja, um aumento de 1.522 casos positivos no Estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 21.417 casos em acompanhamento. 368.315 pessoas foram recuperadas da Covid-19 no Estado. Falando de Poços de Caldas também, subiu para 50 mortes e para 1.844 casos positivos do novo coronavírus aqui em Poços de Caldas, isso de acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem à tarde pela Secretaria Municipal de Saúde. São 39 novos casos em relação à última atualização feita na sexta-feira. As mortes foram de uma paciente de 77 anos que não possuía comorbidades e uma paciente de 82 anos que possuía comorbidades. 1.460 pacientes são considerados recuperados. 310 seguem isolamento domiciliar. 16 estão em unidade de terapia intensiva e 8 em ala ou leito clínico. Olha só esses números, gente. Dos 1.844 casos positivos do município, 50,5% são pacientes mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, o que corresponde a 23,8% dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em 40,35%. São 23 leitos ocupados, sendo 16 por pacientes confirmados e residentes em Poços, isso corresponde a 28,7%. 6 por pacientes residentes em outros municípios, isso corresponde a 10,53% da ocupação. Tem um leito ocupado por paciente que aguarda a confirmação do diagnóstico, isso corresponde a 1,75% da ocupação total. São seis internações de pacientes de outras cidades, três pacientes de Andradas, um de Bandeira do Sul, um de Botelhos e também um de Caldas. Estes casos não são computados nas estatísticas locais referentes aos números de casos positivos, só que eles já estão inclusos na taxa de ocupação de leitos de UTI. O boletim contabiliza 35 óbitos de não-residentes. Já foram realizados aqui em Poços de Caldas, somando às redes pública e privada, 20.473 testes e exames. Muita testagem se a gente pegar desde o início. Acho que começou em março essa testagem, já são muitas pessoas testadas aqui em Poços de Caldas.